Loja da Glória é arrombada por criminosos. Eles usaram um pé de cabra para quebrar a porta de vidro. Câmeras registraram a ação dos bandidos dentro do local. Na Praia da Costa, moradores e comerciantes com medo. Um casal invade casas e comércios da região. Corpos de irmãos que morreram durante incêndio em Inhares são levados para o DML de Vitória. Eles estavam no quarto quando o fogo começou. Oficinas registram aumento de procura depois das chuvas do início da semana. Muitos motoristas ficaram com o carro no meio do alagamento. O TN dá dicas para você não ficar no prejuízo. Feira de Móveis traz novidades no setor. A negociação pode ser feita diretamente com os fabricantes e aí garantir um bom desconto. No Dia Mundial da Criatividade, evento reúne empreendedores no centro de Vitória. E as dicas da nossa Agenda Especial de Sábado. Todo mundo tem uma pessoa A gente volta em um minuto. Que te faz esquecer todas as outras Olá, boa noite. O ataque de criminosos em Vila Velha. Na Praia da Costa, moradores e comerciantes contabilizam prejuízos. Uma dupla vem agindo na região. Os bandidos arrombam lojas e invadem casas. Há 40 anos, quando essa aposentada chegou à Praia da Costa, na casa dela não era necessário ter câmeras. Não havia violência. Ninguém falava em segurança. Mas hoje, a situação é completamente diferente. Aqui eles entraram, pularam um muro, abriram o carro do meu marido, puseram tudo dentro do carro. Eu comecei a gritar. Quando eu cheguei lá nos fundos, ele já estava pulando da casa da vizinha de lá com a bicicleta. Isso foi na minha casa, as três vezes. Nós vivemos aqui assim, com medo. Temos que pôr grade, temos que colocar câmera. Gustavo mora e trabalha na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele relata as diversas histórias de assaltos na região e o medo de viver no bairro. Piorou e muito. E a gente não tem visto polícia, né? Eu acho que a gente fica com muito mais medo quando não vê a polícia passando, né? Com frequência. A gente fica com mais medo ainda, né? De não ter essa segurança. Então está complicado. O medo perturba quem mora, passa ou trabalha aqui na região da Praia da Costa. Principalmente aqui na rua Humberto Serrano. Além das residências que estão sendo invadidas, comércios estão sendo arrombados. Este empresário teve o salão de beleza arrombado. A dupla de criminosos levou a TV, o notebook, a máquina de cartão de crédito, celular e 60 mil reais em cabelos, que seriam exportados. E fora os equipamentos que giram em torno de 15 mil. Um prejuízo de 75 mil reais total. Por conta própria, o empresário iniciou uma investigação. Pagou um investigador que buscou imagens de câmeras da região. Em uma delas, aparece este casal em atitude suspeita, em frente ao salão. Eles estão com uma bolsa. O empresário acredita que a dupla foi a responsável por arrombar a porta de ferro do comércio, quebrar cadeados e praticar o furto. Já identificamos, eles cometeram outros delitos em outras lojas há 15 dias atrás e há uma semana atrás. A gente tem a imagem, estamos apurando a imagem. É o mesmo casal que está cometendo vários delitos aqui na cidade. Neste outro vídeo, seria a dupla praticar um furto em uma loja de cosméticos, também localizada na região. No início deste mês, mostramos uma loja de vestidos da Praia da Costa, que também foi alvo de bandidos. Muito medo. Não tem policiamento aqui. Eles não passam aqui. Acho que essa rua aqui eles esqueceram. Não está mais no mapa. Nós estávamos até querendo pagar um vigilante aqui na rua, para poder ver se a gente tem mais segurança. Porque a gente já trabalha demais para não ter nenhuma segurança. Entendeu? Já que não tem policiamento, nós temos que fazer agir de outra forma. A Polícia Civil informou que investiga todas as ocorrências. Já a Polícia Militar disse que no bairro é feito um policiamento preventivo. Em horários estratégicos, são feitos cercos táticos. E que está à disposição da comunidade. Mas, pelo que a gente viu, realmente é preciso rever esse esquema. Corpos de irmãos mortos em incêndio no norte do estado foram trazidos para o DML de Vitória. O repórter Fábio Mello tem as informações. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jorge. É isso mesmo. Os corpos das duas crianças que morreram em um incêndio em Linhares na madrugada deste sábado, foram trazidos aqui para o DML de Vitória. Joaquim Alves Sales, de 3 anos, e Cauã Sales, de 6, eram filhos de um pastor de uma igreja do bairro Interlagos. O fogo teria começado no quarto onde os meninos dormiam, que estava trancado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e os corpos haviam sido encaminhados primeiro para o IML de Colatina, mas agora estão aqui em Vitória para a realização de exames de DNA. Relatos dão conta de que o pai das crianças, ao perceber que saía muita fumaça do quarto, ainda tentou salvar os filhos. Mas isso não foi possível. O laudo da perícia do Corpo de Bombeiros só deve ser divulgado em 30 dias, mas já se trabalha com a possibilidade de que um curto-circuito tenha provocado fogo. Obrigado, Fábio. Que tragédia, hein? Bandidos arrombam loja na Glória, em Vila Velha. Aconteceu de novo. Desta vez, o alvo dos bandidos foi esta loja, localizada no bairro Glória, em Vila Velha. Os bandidos arrombaram uma entrada de vidro e tiveram tempo para levar tudo o que queriam. Esta gerente de uma loja da mesma rede acredita que falta mais policiamento na região. A segurança é muito pouca. Eu sei e entendo que eles não estão em todos os lugares, todos os dias e toda hora. Mas em lugares mais públicos, eu acho que tinha que ser com frequência maior. A insegurança, que causa prejuízos na região, parece só aumentar. Nesta semana mesmo, o TN mostrou que um criminoso invadiu esta outra loja, que já tinha sido alvo do mesmo bandido dias antes. Na ocasião, a vítima denunciou que no bairro, a novidade mesmo é saber quem ainda não sofreu com a violência. De domingo para segunda-feira, foi a vizinha de frente que levaram o estoque dela de natura. Essa noite foi a comerciante do lado aqui, do armarinho. Então, a gente não sabe mais quem vai ser o próximo, né? Que a gente já está contabilizando quem que não foi assaltado ainda. Medo que já faz parte da rotina de quem teme o amanhecer, por não saber em quais condições encontrará o local de trabalho. A gente vem passando isso todos os dias, e é com muita frequência, né? Então, assim, fica até difícil de você sair, fechar a loja, e amanhã você já dorme com aquela intenção. Será que como que vai estar amanhã? Independente de porta, se é de vidro, se é de aço, para eles não tem dificuldade. Bom, a Polícia Militar volta a afirmar que faz a segurança na região, e que mantém um canal direto entre PM e comunidade. Oficinas registram aumento de procura depois das chuvas do início da semana. Muitos motoristas ficaram com o carro no meio do alagamento. Resultado, problemas no sistema elétrico, no motor, e aí, prejuízo para o condutor. Buracos, ruas alagadas, carros pelo meio do caminho. A chuva, que caiu no início da semana, deixou muito motorista a pé na Grande Vitória. Esse vídeo mostra pelo menos quatro carros submersos no bairro universitário, em Vitória. Nessas horas, não tem jeito. As oficinas ficam superlotadas de veículos para conserto. Nessa oficina em Vila Velha, por exemplo, a demanda de serviço aumentou em 30%. Entrou na água. Dependendo da altura que você tiver com a água, o motor vai aspirar, essa água vai quebrar. Além disso, a parte eletrônica do motor, absorvendo água, a eletricidade não funciona com a água. Vai danificar. E com isso, aumentou realmente a nossa demanda de serviço. Mais ou menos essa faixa de 30%. Dá uma olhada no que a água causa à parte elétrica do carro. Essa aí já era, né? Molhou e estragou. E para não acontecer isso, o condutor tem que prestar bastante atenção por onde passa. A gente vai mostrar para você na prática agora, por onde a água pode entrar no carro numa situação de alagamento, né Henrique? Nós temos aqui nesse modelo, por exemplo, a entrada de ar que fica por aqui. Pode ser uma porta aberta para a água entrar no motor, né? É, exatamente. Ela é uma porta aberta. A gente sabe que os carros precisam do ar, né? Para refrigerar o motor, para poder ele aspirar, né? Que ele respira o motor, ele respira ar. Então aqui é uma entrada de ar e aqui é outra entrada de ar, tá? Então a partir do momento que você pegou um nível de água muito elevado na rua, essa água levantando muito e com o movimento da marola, essa água pode entrar no motor e danificar ele, tá? Tem um limite para isso. E por falar em nível de água, a gente vai mostrar para você também qual seria talvez um nível aceitável, né Henrique? A gente tem uma roda aqui, dá para exemplificar direitinho. Qual seria o nível ideal para um motorista enfrentar um alagamento sem ter maiores problemas? Olha só, o meio fio, ele tem mais ou menos um palmo, tá? Então o meio fio da calçada, se você fizer uma análise, ele vai vir aqui, ó, exatamente abaixo do meio da roda, tá? Então aqui seria um limite máximo aceitável, tolerável para poder você passar numa água. A partir do momento que você vê que a água já está no meio fio, ó, já está aqui. A partir do momento que movimentou a água marola, ela vai subir, vai passar pela grade do motor e o motor vai aspirar essa água e vai quebrar. Isso sem falar nos danos na suspensão por causa dos buracos. Renato procura tomar o maior cuidado quando enfrenta alagamentos. Se arriscar, jamais. Você bota a primeira no lugar que dá para passar. No lugar que não dá para passar, não passa não, porque o prejuízo é certo. É importante prestar atenção a todos esses detalhes, porque consertar o carro, meu amigo, não é barato não. A gente está vendo aí motor de 5 mil a 15 mil reais. Se você pegar um carro importado de grande porte, vai ultrapassar com certeza, tá? Então dá para ver que apenas uma passagezinha numa poça de água, você pode perder o seu motor. Boas dicas. Então, muito cuidado ao dirigir quando estiver chovendo. E se tiver alagamento, o melhor é não enfrentar a água, caso esteja acima da altura do meio fio. Feira de Móveis reúne novidades no setor. E o melhor, a negociação pode ser feita diretamente com os fabricantes. É produto que não acaba mais. Objetos para decoração, sala de jantar, colchões, sofás, guarda-roupas, tudinho reunido no pavilhão de Carapina, na Serra, à espera de gente como a Vera, que ficou encantada com o que viu. Eu adorei o que estou vendo, tem um preço bom, e são tudo de qualidade, né? A oportunidade de montar boa parte da casa, com um precinho bem camarada, talvez seja uma das melhores coisas deste feirão. Eu mesmo cheguei aqui há pouco tempo, estou pensando nisso. Aqui do meu lado, está o Luiz, que é um dos organizadores do evento. Luiz, eu consigo algum desconto? Com certeza, Fábio. Além de você, também todos os clientes da região que vêm aqui, vai ter o desconto, sim. Esse pessoal aí já recebeu as coordenadas. Até o próximo dia 29 de abril, o consumidor vai contar com eles para conferir, além dos móveis em exposição, os projetos personalizados, o famoso ao gosto do cliente. Isso é possível porque os visitantes podem negociar diretamente com os fabricantes das sete marcas que participam do evento. Aqui tem uma equipe de vendedores treinados para atendê-los, dar todas as explicações necessárias, formas de pagamento, assim, melhores impossíveis. Então, o cliente que quiser mobiliar a casa, chegar e quiser fazer a casa toda, pode vincar aqui e encontrar aqui dentro do feirão. A expectativa é de que 30 mil pessoas visitem o espaço. O estacionamento é gratuito e você pode conseguir redecorar toda a sua casa. O feirão acontece no pavilhão de Carapina, na Serra, até o dia 29 de abril, sempre de 2 da tarde às 10 da noite. A entrada custa R$ 5,00. No Dia Mundial da Criatividade, evento reúne empreendedores no centro de Vitória. Quem conta para a gente é Tainá Lopes. Nesse food truck, os lanches ganharam nomes que combinam com a marca do produto. O leão de Judá tem no cardápio o leão, o rei da selva. A ideia partiu da dona da marca, a Lelma. Podemos chamar de criatividade? Sim, com certeza. A ideia surgiu logo que nós pensamos em montar um food truck, alguma coisa a ver com comida. E como nós, eu e o meu esposo, nós somos cristãos, né? Não veio na minha cabeça outro nome. Veio o leão de Judá. A arte de desenhar, aplicada em peças que seriam descartadas. A Ana Lúcia transforma o lixo em produtos que retornam para o nosso cotidiano, com outras funções. Isso também vem da criatividade. O trabalho é baseado na criatividade porque a gente, além de pegar um material que seria descartado, que seria jogado fora, a gente dá um significado novo para esse material. E além de se ressignificar, a gente tenta trabalhar com o desenho, com a pintura. E no meu caso, a minha preferência é por mandalas. A criatividade impulsiona o mundo. Desde pequenas ações do nosso dia a dia, a criação de grandes negócios, ao desenvolvimento de medidas que transformam o ambiente onde a gente vive como um todo. E por tamanha importância, a criatividade ganhou um dia só para ela. O dia 21 de abril foi a data instituída pela ONU para celebrar o Dia Mundial da Criatividade. Hoje, em 13 cidades do Brasil, ações foram realizadas. Aqui em Vitória, o centro da cidade foi o local escolhido para compartilhar a criatividade. Bares e casas culturais abriram as portas para oficinas criativas. Esse evento surgiu de uma articulação global. E a ideia é que a gente celebre a criatividade das cidades. Então a gente trouxe para cá uma possibilidade de falar com as pessoas o que está acontecendo de criativo na cidade. E a gente queria espalhar essa mensagem. Então a gente veio para cá para o centro, fez um circuito criativo com mais de 20 atividades, um dia inteiro, com bate-papos, oficinas, nada de palestra, porque a gente queria mostrar que a gente tem muito potencial em Vitória e que as pessoas conhecessem mais e pudessem participar disso tudo. Esse trio aprendeu a dar novas utilidades a um simples carregador de celular. Não só isso. Aprenderam que a criatividade está associada ao autoconhecimento. A gente separou as partes do carregador e foi pegando e pensando. A gente botou no cabelo e tal, que é uma das funções que a gente colocou. E foi vendo mais ou menos o que a gente faz no dia a dia e usando. Eu pensei na coisa do celular, porque eu vi muito vídeo. E aí a gente vai percebendo coisas que já existem. A gente faz coisas novas dentro do nosso dia a dia mesmo, normal. E a seguir, as dicas da agenda de sábado. A gente... E agora as dicas da agenda especial de sábado. Acompanhe comigo. Terror nas telonas. É o filme Exorcismos e Demônios, baseado na história real de um padre sentenciado à prisão após a morte de uma freira, em que praticou um exorcismo. Uma jornalista investigativa se esforça para desvendar-se de fato. Ele assassinou uma pessoa mentalmente doente. Ou se perdeu uma batalha contra uma força estranha. Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel Aviv a Paris é sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus são mantidos reféns para que seja negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decide organizar uma operação de resgate, atacar o campo de pouso e soltar os reféns. A festa era num apartamento com umas 100 pessoas dançando, grudadas e felizes. A atriz Mônica Martelli apresenta a comédia inédita Minha Vida em Marte. Hoje, às nove e amanhã, às seis, no Teatro da UFES, em Goiadeiras Vitória. Na sua idade, tem que fazer exercício de menos impacto, né, filha? Hidroginástica. Que saudade da minha ex. O funk de MC Maneirinho promete agitar a noite em piúma. O funkeiro carioca se apresenta a partir das dez, na Greenhouse. Que saudade da minha ex. Se você vier, por que bem vier. O projeto Os Cantadores chega ao Espírito Santo, canção do sertão com prosa e poesia. Os amigos Elomar, Xangai e Geraldo Azevedo prometem uma noite de muita emoção. E claro, com clássicos que marcaram época. É na área de eventos do Shopping Vila Velha. Clima de festa em Santa Tereza. A dupla sertaneja Henrique e Juliano faz show no Parque de Exposições da cidade. A meia entrada é a partir de 50 reais. O meu coração já tem seu nome, pode entrar. E a gente fica por aqui. Pra você, boa noite e um ótimo fim de semana. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, não precisa dia e nem hora pra chegar. Tudo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, não precisa dia e nem hora pra chegar. Não precisa dia e nem hora pra chegar. Muito bem. Até a próxima.